Eu quase fiquei triste com você Merece quase o nosso cais Seu quase morto de tentar eureca Seu quase rio pra valer Quase morto pra te convencer Meu tudo é quase pra você E eu que quase fico feliz por você Que quase disse aquelas coisas por querer Que o meu lamento só te deixa triste Seu quase sofre de chorar sem sorte Mereço quase o nosso cais Seu quase morto de tentar eureca Seu quase rio pra valer Quase mudo pra te convencer Meu tudo é quase pra você Mereço quase o nosso caos Seu quase morto de tentar eureca Seu quase morto pra valer Quase mudo pra te convencer Meu tudo é quase pra você Quase mudo pra te convencer Meu tudo é quase pra você Meu tudo é quase pra você Meu tudo é quase pra você Que delícia!